A princesinha tá aqui, então eu não gosto. Eu acordei pra você, meu amor. Eu acordei pra você, meu amor. Você tem barriga linda? Você tem barriga linda, meu amor? Você tem barriga linda? Você tem barriga linda, topa? Ela é barriga linda, é minha coisa mais linda. Ela é a princesa mais linda, é topa? Eu acordei. Eu acordei, eu acordei. Eu acordei. Eu acordei. Eu acordei. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai tão. Ponto, começou a bagunça. Já começou a bagunça? Já começou a bagunça. Já começou a bagunça.